Agora voltei depois de muitos anos Papai da mãezinha e dos manos De tanta saudade eu quase morri Daqui eu partira em busca de riqueza Que ficou aqui minha felicidade Conheci no mundo alegria e tristeza Sofri de paixão, amargura e saudade Da gente cabocla e da sua pureza Das lindas paisagens da mãe natureza E se eu senti falta na grande cidade Aqui eu deixaram no ar cor de prata Meus bons amigos com sinceridade Deixei passarinhos cantando nas matas E fui ver de perto que é a cidade Eu trocaram lenço por uma gravata Depois percebi que a troca era ingrata Pois nela eu perdi minha tranquilidade Se agora voltei eu não sou um novato Pois aqui viverá alguns anos meu Bem diz o ditado e eu acho que é fato Que um dia o bom filho regressa aos seus Não suportei mais ficar sem contato E quanto mais me aproximo do mato Mas eu vou sentindo a presença de Deus Eu quero botheri eu não sou um bom Então eu vou senti falta na grande cidade É verdade Eu vou senti falta na grande cidade O que é isso?